salve galera beleza tranquilidade bem-vindos ao canal Mateus ASMR eu sou o Mateus e hoje galera eu vou gravar com vocês o meu dia inteiro isso mesmo eu tô falando baixinho porque agora são seis da manhã e amanhã tá dormindo eu não posso acordar ela então bora pro vídeo roda a vinheta não tem vinheta então vai sem vinheta eu já tô aqui no banheiro eu vou fazer as minhas necessidades básicas vou escovar o pente vou lavar o meu rosto vou colocar o meu macrinho daqui a pouco eu volto pro sério vou mostrar para mim vou gravar o meu rosto inteiro até o domingo entendeu espero que gostem e é nóis já escovei o dente já coloquei o meu óculos além do rosto já fiz as minhas necessidades básico então bora deixa eu apagar a luz aqui então bora tomar aquele cafezão da manhã reforçado galera né para aguentar o dia né mas antes eu vou mostrar como a minha pia amanhece deixa eu virar a câmera olha o tanto de louça galera cê é louco hein mano daqui a pouco eu vou lavar tudinho mas antes eu vou tomar o meu café da manhã né porque eu também não sou de ferro e enquanto a água ferro eu vou pegar meu leite em pó o meu açúcar né e mandei esse café galera né deixa eu põe aqui na mesa para me tomar leite em pó e açúcar um pouquinho só de açúcar né mano então galera acabei de forçar o armário aqui não tem pão então vou ter que fazer uns ovinhos mexidos né eu pensei que tinha pão mas não tem aqui também vou pegar aqui uns três ovinhos aqui na geladeira né e aí ó fazer uns ovinhos mexidos né é para acompanhar o meu café da manhã agora a fome é grande deixa eu ligar aqui o fogo fogo na fundanga vou quebrar esses ovites aqui né para ver se não tá podre fazer um azeite na panela né aquele jeitão bastante azeite já pode colocar os ovos né em cima do azeite daquele jeitão abaixo o fogo né fogo mínimo tampa e deixa é fritar e cozinhar o ovo ao mesmo tempo entendeu água fervente bora fazer o meu café um pouquinho só de açúcar só uma pontinha só mais um pouquinho mais 3 colher de leite em pó 3 colher de leite em pó 3 colheres de leite em pó e só tão lentinho fora e uma colher de mestra pega esse ó meu café amanhã vem forte para a energia até o olho de chupenga é e é muito bem que tá ficando nossos jogos nossos vídeos né o rapaz está no já tá no ponto de mexer já bora mexer o bichão bora mexer e beleza esse é o café da manhã mais saudável do mundo né é o mais saudável do mundo alguns mexer o óculos pronto agora colocar no pratinho para comer gostoso olha só que delícia óculos pronto e olha o canto de louça aqui mais uma louça que delícia galera do céu que gostosura então bora tomar café vem tomar café com nós bora que cafezinho gostoso então bora com meus órgãos mexidos e lembrando que eu não coloquei sal não gosto gosto de ouro sem sal e aí e aí O que você gosta? Vou fazer o almoço também, vou fazer o almoço insano, vou no almoço buscar uma carninha para fazer o almoço insano para nós, vou mostrar tudo para vocês Que delícia, que bom Beleza? Já tomei meu café da manhã, agora é o seguinte Vou descansar um pouquinho, daqui a pouco eu volto com vocês para nós lavar aquela louça ali Olha o tanto de louça aqui, eu já falei com vocês, não está com muita louça, não está? Daqui a pouco eu volto com vocês para nós lavar aquela louça, beleza? Até daqui a pouco Então bora lavar essa louça galera, olha o tanto de louça na frente Bora lavar rapidinho essa louça e daqui a pouco eu vou lá no açougue buscar uma carninha para nós fazer um almoço insano Então bora terminar de lavar essa bagunça logo para nós partir para o açougue, beleza? Confesso para vocês que eu nem sei por onde começar Por onde que começa aqui esse almoço Vamos começar do começo Vamos lá Boa 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 Vamos lá. Vamos lá. Então fica assim, galera. Daqui a pouco eu volto com a louça toda lavada, beleza? Já terminei. Graças a Deus. Louça lavadinha, pia limpinha. Agora eu vou partir pro açougue comprar uma carninha pra nós fazer um almoço bem ali, no fogãozão. Bora. Então bora pro açougue, galera. Bora, né? Vamos ligar o poçante. Tá muito frio, cara. Você é louco? Tô de blusa aqui, ó. Tá gelado hoje, cara. Tá sol, mas tá gelado. Bora ligar o poçantão. Tomara que pegue, mano. Tá no álcool, né? E hoje tá frio, cara. Tomara que pegue. Nossa senhora, quanto vento. Olha o bichão, cara. Graças a Deus. Eu consegui comprar um poçante, cara. Realizei meu sonho. Esse era meu sonho de poçante, cara. Um cruz. Era meu sonho ter um cruz, cara. Graças a Deus, né? Parcelei o bichão 60 vezes, né? Mas tá bom, mano. O importante é ser feliz, cara. Bora ligar o bichão. Então, tomara que pegue, cara. Porque tá no álcool, né? Tá gelado, cara. Tomara que pegue o bichão. Deixa eu apertar. Aí, garota. Bora. Bora entrar aqui no bichão. Então, vamos lá, galera. Vem com nós, galera. Vem com nós, né? Vamos ligar o bichão. Deixa eu virar o celular aqui pra vocês verem. Bora ligar o bichão, galera, né? Bora ligar o danado. Tomara que tenha combustível, cara. Tomara que pegue, né? Porque tá no álcool. Bora. Pega, pega, pega. Vai. Pega, 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 pega. Pegou. Graças a Deus. Então, bora, galera. Colocar o cinto aqui de segurança, né? Pra ficar em segurança. E bora pra sobe, né? Bora. Que Deus nos acompanhe. Mostra lá, David. Arruma um pouquinho, fazendo favor. É. Bora. Cheguei na cidade. Então, bora pro mercado. Comprar um franguinho, né? E um queijinho também, que eu vou fazer uma parmegiana, sumendo. Tô com a vontade de comer uma parmegiana. E hoje eu vou fazer pra vocês e pra minha família também comer, né? Vambora. Acabei de sair do mercado, né? Bora pra casa. Já comprei as coisas. Graças a Deus. Bora fazer o almocinho, né, mano? Cheguei, Dedê. Eu vou muito. Tem muita gente lá. Tem muita gente, Pedro. Tem muita gente. Tem muita gente. Cheguei em casa, né? Bora fazer aquele almoço. Mas antes, antes, eu vou pegar aquele mamão que tá madurinho na árvore, galera. Olha só. Olha o zoom pra vocês verem, mano. Esse mamão tá no ponto de comer, cara. Vou lá buscar. Olha o que eu comprei, galera. É um mamão natural. Uma mãozinha orgânica, né? Daquele jeitão. Vou deixar aqui. Daqui a pouco eu vou comer. Bora fazer almoço que eu tô cheio de fome. Olha o que eu comprei, galera. Eu comprei esse franguinho empanado, né? Que facilita muito. Ele já tá pré-cozido. Então, é só colocar na travessa, colocar molho de tomate por cima e queijo. Comprei duas manguinhas também. Comprei queijo e mussarela. Só não comprei molho de tomate porque eu já tenho aqui em casa. É só fazer com um pouquinho de alho e cebola. Então, bora. Então, bora fazer o molho. Na panela, eu vou colocar azeite. Um pouquinho de azeite. Cebola, né? Bastante cebola pra ficar um molho bem gostoso. Eu vou deixar a cebola fritar bem aqui. Enquanto frita, eu vou descascar o alho. Deu aquela murchadinha na cebola desse jeitão aqui, ó. Olha só que linda, mano. Agora, é o seguinte, mano. Eu vou entrar com o alho. Bora entrar com o alho pra fritar mais um pouco. tudo douradinho, bonito. Agora, é o seguinte, agora é extrato de tomate. Vem com nós. É o extrato. Aí, garotado. Vamos ver. Incomparei isso aqui de água. Aí, ó. Beleza. Uma colherzinha rasa de açúcar, ó. Pra tirar a acidez. Uma pitadinha só de sal. Sal, né? Uma pitadinha só de sal. Filé. Só tampar e deixar cozinhar por seis minutos. E está pronto. E o nosso molho ficou pronto, mano. Olha só que molho gostoso. Bem aceboladão. Do jeito que eu gosto. Então, bora montar o nosso franguinho com a franguinha parmegiana. E a montagem fica assim, então, galera. Vem com nós. Só aqui. Vou pegar esse franguinho pré-cozido, né? Pré-cozido e colocar aqui, ó. Né? Vou colocar na travessa. Até cobrir inteirinho a travessa. Né? Daquele jeito. Então, o próximo passo agora é molho de tomate. Aquele molho que nós fez, coloca por cima, né? Vai ficar bem gostoso. Bem saboroso. Aquele molho é um aceboladão. Rapaz, meu Deus do céu. Que coisa boa. Agora é queijo, galera. Vem com nós, né? Pra finalizar, pra dar aquele toque especial na parada. Bastante queijo mussarela. Ficar bastante queijo. Porque queijo nunca é demais. E pra dar aquele toque especial, colocar orégano. Né? Orégano. Ó. Insano, cara. Insano. Agora é forno por 25 minutos só pra derreter o queijo. Vai ficar no forno por 25 minutos. Tirei pra ligar, tá ligado. Ele é. Até daqui a pouco. E depois de 25 minutos, a nossa parmegiana de frango ficou pronto, galera. Olha só que linda que ficou. Ficou maravilhosa. Agora é o seguinte. Eu vou fazer um pratão insano pra mim. pra mim almoçar junto com vocês, beleza? Até daqui a pouco. Então bora almoçar, galera. E pra almoçar, eu gosto de comer aqui no estúdio. Bora comer então. Né? Pra acompanhar. Eu peguei essa pimentinha. Né? Pimentinha. Ela é forte, mano. Por isso que eu vou usar só um pouquinho. Só alguns pinguinhos. Né? Um pinguinho aqui. Um pinguinho aqui também. Quem gosta de pimentinha, mano? Eu gosto só um pouquinho, entendeu? Cinco pinguinhos só. Aí tá ótimo. Tá ótimo. Essa pimenta aqui, ó. É bem forte, cara. Bem forte. Bora comer então. Bora almoçar. Hum. Hum. Parmeja. Nossa, senhor. Já tem um pinguinho de pimenta aqui. Vai só. Hum. Hum. Boa aí. Oi, sani. O que tem de gostoso aí pra comer na cara de vocês, né? Hum. 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 O que tem de gostoso aí pra comer na cara de vocês? Hum. 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 É muito bom. Hummm Pensa no pimenta forte, mas é louco É muito bom. É muito bom. O que é isso? O que é isso? Também o gênero, também o gênero. O gênero, também o gênero. O gênero, também o gênero. O gênero. O gênero, o gênero. O gênero. Gênero. Que gostos que tá amando, desculpa e eu Tchau. 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 Hum. Que comida boa. Deus abençoe todo mundo. Né. Espero que goste do vídeo. Né. Vou acabar por aqui se não fica muito longo, o video, mano. E vocês não assistem, daah, se tiver muito longo, vocês não assistem. Beleza? Tamo junto então, até o próximo vídeo